Ei amigos, que alegria! Tô muito feliz com o oração em festa porque estamos com um novo lançamento nosso novo single realmente tem sido uma benção um tempo de Deus na nossa vida falar desse lançamento, desse louvor que chegou realmente do coração de Deus pra minha vida eu ouvi a voz do Espírito Santo quando ouvi essa canção Espírito, aviva-nos Eis esse lugar, traz tua glória aqui é uma canção do meu querido amigo Arthur Calazans que é o compositor e quando ele trouxe e me mostrou eu fiquei muito impactada com a letra desse louvor com a melodia, com realmente o que Deus estava falando particularmente comigo através dessa canção e eu fiquei muito feliz que ele permitiu que eu gravasse essa canção e pudesse anunciar, falar sobre avivamento com poder, revela-te Eis esse lugar, traz tua glória aqui Antes vou falar sobre esse louvor quero falar um pouquinho dos bastidores eu tenho a alegria de ter a participação do meu querido amigo Gabriel Guedes que bênção, hein? esse menino de Deus, uma família abençoada que eu tanto amo e ele aceitou esse convite muito especial e eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus gravamos juntos essa canção numa noite linda de adoração a Deus numa noite de muito louvor na Lagoinha Niterói quero agradecer ao pastor Felipe que nos cedeu, sabe? abriu as portas e nos permitiu fazermos um culto de ação de graças e a gravação então nós louvamos ao Senhor pelos 20 anos de ministério e gravamos duas canções que foi Não Acabou, que você já conhece que foi lançada no ano passado e agora a Viva-nos essas duas canções que foram gravadas nessa noite muito especial a igreja foi, cantou junto tivemos a palavra do pastor Paulo Eduardo nessa noite, né? deste culto vem encher meu coração Espírito de Deus sou tua casa tua habitação e agora você vai poder conferir como foi esse dia a presença de Deus naquele lugar e eu quero muito agradecer também a toda a equipe que participou da gravação aos meninos da banda que viajam comigo a minha equipe maravilhosa que eu tanto amo agradecer ao meu marido Bruno Santos que é o produtor deste trabalho meu grande e melhor amigo e também produtor deste novo trabalho agradecer ao Cleiton que é o arranjador, né? que fez os arranjos desta canção e toda a equipe que estava lá conosco a equipe da MK Music minha gravadora que estava comigo me apoiando nesta noite de gravação agradecer também a equipe Vaz que filmou que registrou cada momento para que você pudesse assistir hoje então assim uma equipe toda que estava ali o pessoal do Vocal que eu amo demais a Diel Alice Fabinho e vou falar então da minha equipe não vou esquecer o nome de ninguém o Wagner Fulgoni o Douglas o Johnny que estavam ali naquela noite o Falcão que estava ali comigo nessa noite o Heitor que estava na luz vou tentar lembrar de todo mundo que estava conosco naquele dia não vou esquecer ninguém se Deus quiser é isso a Viva em toda a equipe e aqueles que também não estavam naquele dia mas fazem parte dessa equipe Tadeu que realmente fazem parte desse time de adoradores que estão aí levando a palavra de Deus estamos nos colocando realmente diante do Senhor para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida e para sermos bênção nesse tempo é isso que nós desejamos que o Senhor use a nossa vida essa canção realmente tem sido uma bênção na minha vida o que ela fala sobre avivamento é uma mudança de vida avivamento não é algo que você vive como muita gente acha que é uma emoção é algo que você viveu ali naquela noite nossa foi um avivamento e aí saiu dali e continuou da mesma maneira com as mesmas atitudes com a vida do mesmo jeito isso não é avivamento avivamento é quando você diz Senhor eu quero uma mudança de vida eu quero ser transformado pelo teu poder sabe é algo que não fica preso numa noite é algo para uma vida inteira que você vai acordar de manhã avivado você vai passar a tua tarde avivado você vai passar a tua noite avivado com os teus pensamentos com os pensamentos do Senhor com as tuas intenções as intenções do Senhor saia uma vida de busca onde você vai buscar adorar clamar durante o teu dia ler a palavra isso é avivamento é uma transformação vou mudar as minhas atitudes para viver aquilo que Deus quer para mim e automaticamente quando eu busco quando eu clamo quando eu leio a palavra quando eu estou cheio do Espírito Santo da presença de Deus não tem como isso ficar só para mim eu vou impactar quem estiver à minha volta com a presença do Senhor Jesus na minha vida eu vou ver milagres eu vou ver o extraordinário pessoas sendo curadas libertas, transformadas alcançadas eu vou ver pessoas sendo restauradas levantadas ministérios sendo levantados por quê? porque a presença de Deus habita em mim isso é avivamento é o mover dos céus para nunca mais voltarmos a ser como antes mas para mudarmos as nossas atitudes em tudo porque avivamento ela a adoração ao Senhor independe do nosso humor independe de como está ao nosso dia esse bom ou ruim em todo o tempo nós vamos adorar a Deus amém? isso é avivamento é você orar é você clamar mesmo no dia triste mesmo quando você está desanimado é você entender que quando você clama e você entrega ao Senhor a adoração que Ele merece Ele vem sobre a tua vida em milagres acontecem e é sobre isso que eu quero cantar é sobre isso que eu quero falar e profetizar neste tempo avivamento uma nova vida minha tua com Deus um novo tempo para essa geração e para o nosso Brasil vamos ser sacudidos pelo poder de Deus para nunca mais sermos como antes para vivermos o que nunca vivemos antes vivemos aquilo que Deus quer para nós oh, 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 oh oh, oh, oh Espírito Santo Compartilhe escute muito a Viva no Jair está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe está lá no canal da MK Lyndus no YouTube então assista ouça coloque nas suas playlists compartilhe Nos grupos É isso, cante muito, coloque no louvor da sua igreja Cante em casa Aonde você estiver, levante as suas mãos e faça esse clamor Senhor, aviva-nos Deus te abençoe Aviva-nos Em sexto lugar Traz Tua glória Aqui Com o poder Revela-te Em sexto lugar Traz Tua glória Aqui Aqui Glória!